Boa noite! Boa noite! Continuem sendo todos bem-vindos. Vamos ficar de pé pra gente fazer a bênção e agradecer ao Senhor por esse momento, por essa família. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Amados irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite! Estamos aqui para comemorar o aniversário da celebração do casamento destes nossos irmãos. Hoje celebram cinco anos de matrimônio. Enquanto participamos da alegria destes nossos irmãos, também também damos graças a Deus por cada um deles. Deus quis que fossem no mundo sinal do seu amor e eles conservaram a fidelidade no decorrer destes anos. Vamos juntos dar graças, caríssimos irmãos e irmãs, por todos os benefícios que em vossa vida conjugal recebestes de Deus e que o Senhor vos conserve no amor recíproco para ser de sempre cada vez mais um só coração e uma só alma. Nós vamos agora escutar a palavra de Deus que fala aos nossos corações antes de invocarmos a benção de Deus sobre a vida destes nossos irmãos. Irmãos, vamos ouvir as palavras de São Paulo aos coríntios. Dou graças continuamente a Deus pela graça divina que vos foi concedida em Cristo Jesus porque nele fostes enriquecidos em tudo, em toda a palavra e em todo o conhecimento à medida que o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós de modo que não vos falta graça alguma enquanto esperais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, por sua vez, vos confirmará até o fim para que sejais achados arrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo pois fiel é Deus por quem foste chamado a comunhão com Jesus Cristo seu Filho e Senhor Nosso. Nós escutamos a palavra de Deus São Paulo escrevendo a comunidade de Corinto diz que dá graças continuamente a Deus ele agradece e nós hoje estamos aqui também para isso para agradecer pelos cinco anos de matrimônio destes nossos irmãos porém São Paulo fala também uma coisa bonita aqui fala da fidelidade vocês serão felizes no matrimônio se continuarem sendo fiéis a felicidade a consequência da fidelidade um para com o outro e por que vocês devem ser fiéis porque Deus é fiel e vocês são chamados a se assemelharem a Deus na fidelidade então nós vamos continuar o rito de bênção nesta noite invocando a graça de Deus sobre estes nossos irmãos irmãos Senhor aumentai e santificai o amor dos vossos filhos para que eles que colocaram um no outro estas alianças como símbolo de amor e de fidelidade possam sempre progredir na graça do sacramento do matrimônio por Cristo nosso Senhor amém e agora as alianças serão novamente abençoadas e eles vão trocar as alianças renovando assim os compromissos matrimoniais então podem retirar para a bênção e depois da bênção a renovação destes compromissos com a troca das alianças lembrando aquele bonito e feliz dia o Senhor esteja convosco Senhor abençoai e santificai em seu amor estes vossos filhos João e Margarida que usam estas alianças como símbolo de fidelidade saibam eles cultivar a afeição recíproca abençoai Senhor estas alianças para que aqueles que irão usá-las mantendo plena fidelidade um ao outro permaneçam na paz e na vossa vontade e vivam para sempre unidos pela caridade recíproca por Cristo nosso Senhor e agora vocês vão novamente trocar as alianças como gesto de fidelidade e de compromisso depois destes cinco anos cantemos novamente abençoa Senhor abençoa Senhor as famílias amém abençoa Senhor a minha também abençoa Senhor as famílias abençoa Senhor abençoa Senhor